O sentimento hoje é de saudade por parte da família de Lenilda Cavalcante Andrade, uma das vítimas de Brumadinho. Há 10 anos ela era funcionária da empresa Vale aqui em Parauapevas. Em 2016 foi transferida para Brumadinho. Familiares estavam reunidos vestindo a camisa com a foto de Lenilda e com a frase Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem de nós. Seu Manuel Almeida, pai de Lenilda, lembra bem do dia 25 de janeiro de 2019. Ele estava trabalhando quando recebeu a ligação da esposa, informando sobre a tragédia em Brumadinho. Eu estava operando o guindarte, aqui era meio dia e meio, quando eu recebi a ligação da minha esposa, que a barrasta tinha estourado. Então eu continuei trabalhando porque era uma tarefa que tinha que ser feita até uma hora da tarde. Aí quando terminei, eu fui para o refeitório. A minha esposa liga novamente. Bem, a barra de Brumadinho estourou e nossa filha não tem contato. Seu Manuel estava trabalhando em um dos projetos da empresa Vale, S11D. No local, ele buscou mais informações. Era por volta de duas horas da tarde, eu fui direto no escritório. Quando eu cheguei lá, eu fui na mesa da engenheira de segurança da empresa Milplan. E perguntei para ela se ela estava sabendo de alguma notícia da barragem de Brumadinho que tinha rompido. Ela falou, seu Manuel, eu acabei de receber uma mensagem agora. Quando ela mostrou a filmagem, o rapaz falando que tinha acabado o refeitório, tinha acabado o escritório. Aí eu me desesperei. Entrei em desespero, chorando, já não voltei mais ao trabalho. No dia 25 de janeiro, ele chegou a conversar com a filha através de uma mensagem de aplicativo. Esse foi o último contato com Lenilda. Seis horas da manhã, ela mandou dizer, pai, estou indo para o serviço. Essa foi a mensagem que nós tivemos um para o outro. Após a tragédia, seu Manuel foi com a esposa para Brumadinho acompanhar os trabalhos de resgate. Foram nove dias até o corpo de bombeiros localizar o corpo de Lenilda, em meio a lama e os rejeitos. É um desespero. Até hoje, eu te falo a verdade. Eu visto essa camisa aqui, porque a gente tem que fazer homenagem, mas não me sinto bem. O que eu queria era minha filha. Dona Maria Ivone, irmã de Lenilda, lembra que a filha amava o trabalho e vestia literalmente a camisa da empresa. Hoje a família se sente traída por parte da Vale, devido à falta necessária de assistência. O tanto que minha filha defendia essa empresa, trabalhou dez anos para a Vale e defendia. E a Vale traiu a minha filha, como ela traiu também os outros funcionários. Porque ela sabia que existia um risco ali para aquelas pessoas, seus pais de família, né? Jovens, que foram muitos jovens que morreram também. E ela deixou acontecer. Então, foi uma negligência muito grande. O que ela deseja é que a justiça seja feita e que os culpados pela tragédia sejam punidos pela lei. O que eu quero, eu espero da justiça, é que Puna vale sobre isso. Porque não tem dinheiro no mundo que pague um filho. Não tem dinheiro nenhum que pague a vida de um filho. E também, com certeza, os filhos que ficaram sem os seus pais, igual o meu neto, eu vejo o meu neto totalmente perdido, a vida comprometida, entendeu? E isso é para a vida toda. Dona Maria está indo para Brumadinho, onde irá acompanhar as homenagens. Foi da vontade de Deus, eu vou amanhã com a minha filha. Nós vamos homenagear a memória da minha filha, porque não é fácil a distância que a gente fica, né? Sempre que tem, todo mês tem homenagem lá e nem isso eu posso ir. Então, esse ano a gente vai, agora seria um aniversário, né? Sempre bom, mas não quando é dessa forma. Por falar em homenagem, Emanuela Cavalcante, irmã de Lenilda, para lembrar a memória da irmã e grande amiga, batizou a filha com o nome da irmã, a pequena Beatriz Lenilda. Hoje ela está com nove meses. Na época da tragédia, Emanuela estava grávida de seis meses. O dia 25 de janeiro de 2019 deixou a família sem estrutura com a notícia do rompimento da barragem em Brumadinho. Ninguém da minha família aqui sabia. Aí eu já estava com a passagem comprada para Brumadinho, falei, vou aproveitar e fazer surpresa para minha mãe, que estava morando lá na época, e para ela. E aí eu fiz uma camiseta, e quando ela viu, ela foi a primeira pessoa que percebeu. Minha mãe não percebeu de início. Ela chorou de tanta alegria, sabe? Ela ficou tão feliz. E assim, eu ficava assim, nossa, minha irmã ficou mais feliz do que eu, que estou grávida. E assim, eu fiquei muito feliz com a atitude dela. Ela, assim, ela, ela, eu sei que a, se ela estivesse viva, hoje ela amaria muito a minha filha. O que ela guarda na memória são os bons momentos compartilhados com a irmã, e melhor amiga. A minha irmã era minha parceira, minha parceira, era minha amiga, minha melhor amiga. Todas as viagens que eu fiz na vida, ela estava junto. E hoje, hoje eu não tenho mais nem amiga. Imagine outra coisa. Mas, assim, a nossa relação era a melhor. Assim, praticamente todos os dias a gente se falava. E ela, ela mandava mensagem todos os dias de manhã. Quando ela acordava, era, mandava mensagem logo cedo. Dona Maria das Graças, tia de Lenilda, guarda na memória os belos momentos vividos com a sobrinha. Ela lembra como foi o último contato. A Lenilda, além de uma, de uma sobrinha, era uma amiga, mais do que uma sobrinha. Amiga que a gente compartilhava todos os problemas junto, tudo junto. Que tem uma vez que eu dizia assim, minha filha, tu nem parece minha sobrinha. A gente falava muito tudo o que acontecia. E a Lenilda, além de ser uma boa sobrinha, Lenilda era uma filha que qualquer pai gostaria de ter. Todo dia de manhã, da Lenilda ir trabalhar, acho que ela mandava mensagem para todo mundo. E nesse dia, ela me mandou uma mensagem dizendo para mim, tia, hoje eu acordei sentindo os cuidados de Deus na minha vida e na tua vida. Aí eu falei para ela, filha, eu tenho certeza que hoje é um dos melhores dias das nossas vidas. Ela só colocou um coraçãozinho. E aí eu fui trabalhar. Assim como toda a família, ela espera por justiça. O pessoal está se reunindo, o pessoal está gritando, o pessoal está dizendo, eu quero justiça, eu quero justiça. Então, Minas, Brumadinho, também é para o Apebas. Aqui está a nossa família, que chora todo dia a perda de Lenilda. Para a gente não é fácil, não. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da Mina do Feijão, em Minas Gerais, se rompeu. Um mar de lama e rejeitos devastou a cidade. A tragédia deixou 270 vítimas, entre mortos e desaparecidos. 11 pessoas, até o momento, ainda não foram localizadas. A família de Lenilda Cavalcante Andrade expressa o sentimento de outras tantas famílias, que também perderam seus entes queridos. Um único pedido. Queremos justiça!